E também nós tivemos operação, cumprimento de mandados de busca e apreensão e dois traficantes foram parar atrás das grades em Franca. Veja só! Um homem foi preso em uma casa no Parque das Esmeraldas. Os policiais encontraram uma balança de precisão em cima do armário e um rolo de plástico filme. Na gaveta de um criado foi encontrado um caderno com anotações do tráfico. Além de munição calibre .22, uma porção na embalada de cocaína e um aparelho celular contendo conversas sobre negociações de entorpecentes. O homem foi levado para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizze de Franca, e foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de munição. A Polícia Civil também prendeu um traficante no Jardim Zelinda. Durante monitoramento nas proximidades da casa, os agentes flagraram quando uma mulher comprou drogas. Ela foi abordada e admitiu a compra dos entorpecentes. Os investigadores foram à casa do criminoso e, na busca, localizaram porções de cocaína, maconha, pedras de crack, balança de precisão, dinheiro e celular. O criminoso foi autuado em flagrante.